A Rede Municipal de Ensino de Pato Branco conta com 27 escolas que ofertam o ensino fundamental. Destas, nove também ofertam a educação infantil. São 15 centros municipais de educação infantil independentes. No total, 8.968 alunos. Para o ano letivo de 2023, o período de rematrículas já começou. Deve ser feito pelos pais presencialmente até o dia 25, próxima sexta-feira. É um período muito importante na vida educacional das crianças. Os pais têm que observar essas datas, priorizando esse momento para o olhar da vaga garantida no estabelecimento de ensino mais próximo à sua residência, de acordo com as datas que estão estipuladas. Este ano, o processo de rematrícula vai ser um pouco diferente para estudantes de três colégios da Rede Municipal aqui de Pato Branco. É que a Secretaria de Educação do município está dando início a um projeto piloto de rematrículas online. Para essas escolas, a rematrícula será feita até o dia 7 de dezembro. O projeto é para rematrícula. Então, se a criança já está matriculada nesse estabelecimento de ensino, o pai pode optar por fazer a rematrícula no formato online. As três escolas que nós temos como piloto, a escola Jardim Primavera, a escola Pequeno Príncipe e a escola Rocha Pompo. Então, a gente já divulgou nas redes sociais e também divulgou no portal do município de Pato Branco todos os trâmites necessários para realizar essa rematrícula nesse formato. Na próxima segunda-feira, dia 28 até o dia 2 de dezembro, iniciam as matrículas novas para o primeiro ano da educação infantil. E de 5 de dezembro a 9 de dezembro, o período de matrículas para turmas de outras escolas. A secretária explica que neste momento há uma fila de espera por vagas nos centros municipais de educação infantil. Em torno de 700 crianças aguardam por uma vaga no CEMEIS. Nós temos aproximadamente ainda 700 crianças que estão na faixa etária de 0 a 3 anos nessa lista de espera. E a gente pretende atendê-las a partir do próximo ano. Nós temos a previsão, de repente, da abertura da escola do CEMEIS que está sendo edificado no bairro São Francisco. Então, esse CEMEIS é um dos que provavelmente estará pronto para atender uma parte dessa demanda. Também nós teremos a abertura de novas turmas nos CEMEIS que já atendem essas crianças nessa faixa etária de 0 a 3 anos, para diminuir cada vez mais essa lista de espera até nós atingirmos a nossa intenção, que é zerar. As aulas na Rede Municipal de Educação de Pato Branco encerram no dia 20 de dezembro. Ainda não há uma data definida para o início do ano letivo de 2023. Ainda não há uma data definida para o início do ano letivo de 2023. Ainda não há uma data definida para o início do ano letivo de 2023. Ainda não há uma data definida para o início do ano letivo de 2023. Vamos lá.